Amigos, alguns temas no futebol eu me permito opinar um pouco mais por ter vivido determinados momentos, por ter conhecimento prático do que aconteceu, por ter presenciado, por ter sido testemunho da história. Então eu posso dizer para vocês que o Renato, o Renato Portalupe, o Renato Gaúcho, o Renato Carioca, ele é o Enio Andrade do Ferreirinha e vou explicar porquê. Vou mostrar para vocês em todos os detalhes, porque o Renato e o Ferreirinha tem um começo de carreira muito parecido, eles só são diferentes no tamanho, porque o Renato sempre foi grandalhão e o Ferreira é franzino, mas eu vou explicar logo a seguir para vocês estes detalhes deste início de carreira, de um e de outro. Mas antes eu quero te fazer um pedido, ativa o sininho, dá um like, participa do nosso canal, te inscreve no nosso canal, traz a tua opinião, interaja conosco, compartilhe o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Eu acompanhei o início da carreira do Renato quando ele veio do esportivo de Bento Gonçalves para o Grêmio, assim como estou acompanhando o início da carreira do Ferreira, o Ferreirinha. O início do Renato foi bastante complicado. Ele sofreu bastante para ser titular, embora jogasse mais do que o Tarciso, que era o ponta-direita. Exatamente. O Renato foi mais jogador do que o Tarciso, muito mais, já começou mais. O Renato era corajoso, o Tarciso não gostava de uma dividida de bola. O Renato tinha força, corria, era intempestivo, fominha, driblava, não respeitava o adversário, era atrevido, discutia com o árbitro. O adversário independe da estatura, da sua envergadura moral, o Renato ia lá e enfrentava os caras. É, este era o Renato. E o Enio Andrade colocava o Renato na reserva. Começava sempre com o Tarciso na ponta-direita. Depois ele foi deslocando o Tarciso para a ponta-esquerda, deslocou para a centroavante, onde até já havia jogado um tempo e também fazia outras modificações o seu Enio, mas demorou muito para colocar o Renato como titular. O seu Enio é como todos os treinadores, ou foi como todos os treinadores, não era perfeito. Foi o melhor treinador para a maioria dos jogadores que eu conheço ou conheci. Mas tinha erros, como este, na escalação do Renato desde o início como titular, mas compreensível, compreensível, não há treinador que não erre. E o Ferreira agora está passando pelo mesmo processo. O Ferreira é um cara atrevido, é um fominha, driblador, não respeita o adversário, vai para cima, quer decidir o jogo sozinho, esse é o Ferreira. É o mesmo Renato, do início da década de 80, é o mesmo Renato. Só que o Ferreira é um pouco mais franzino, então ele pode perder no empurrão. Os zagueiros com o Renato perdiam os zagueiros, porque o Renato sempre foi fortão. Mas no mais, com a bola, com o atrevimento, com a iniciativa, com a individualidade, eles são muito parecidos, muito parecidos. Olha, eu diria que o início foi praticamente igual por essas características. É por isso que eu não entendo por que o Renato deixa o Ferreira na reserva e deixa o Alisson de titular, deixa o Luiz Fernando de titular, pretere estes jogadores ao Ferreira. Aliás, eu entendo, eu entendo. Eu acho que nesses momentos o Renato se lembra do seu início, lembra do seu Enio e resolve fazer com o Ferreira o que o seu Enio Andrade fazia com ele. E isto não é justo, não é justo. Se o Grêmio tem algum atleta que hoje merece a titularidade incontestável, é o Ferreirinha. Basta ver o que acontece quando ele é acionado. E a desculpa de não, ele quando entra resolve, quando começa não resolve. Esta não é verdade, porque ninguém desaprende futebol no início do jogo para aprender quando entra no final, não, não. São algumas máximas do futebol que batem de frente e não há como fechar com ideias como esta. Por isso eu digo, o Renato, o Renato, é com o Ferreirinha o que o seu Enio Andrade foi com ele. E pelo visto, o Ferreira precisará esperar mais um ano pelo menos para poder assumir definitivamente a titularidade do Grêmio. Enquanto isto, perde o Grêmio. Um abraço.